Acelere! Canorte concessionária aqui, eu tô aqui mais uma vez com o Anderson, gerente da concessionária. Esse é o mês do consumidor, foi dia do consumidor no último dia 15, Anderson. E pro mês do consumidor, pra quem tá nos assistindo, o que que a Canorte preparou nos seminovos que aqui são selecionados? Carlinhos, mês do consumidor, nada mais justo que prestigiar o consumidor. Só oferta selecionada na Canorte com baita preço. Taxas? Taxas a partir de 0,99. Avaliação do usado, de quem tá assistindo e quer trocar de carro, Anderson? É a melhor de Sorocaba, nós não vamos perder negócio por avaliação. Tá valendo ainda a troca com troco? Troca com troco, na Canorte tem. Ah, então dá pra fazer aquela viagem, aproveitar a Páscoa, o feriado que vem aí no mês de abril e fazer aquela viagem com a troca com troco e carro novo, né? Carro novo e dinheiro no bolso, Carlinhos. Na Canorte dá tudo certo. Ah, que maravilha! Então aproveite e acelere. Vamos falar de oferta? Vamos colocar esse carro Honda na sua tela. Qualidade Honda nesse Civic. Fala pra gente, Anderson. Carro tá maravilhoso, Carlinhos. É um Civic LXL automático, 2012, completíssimo, com banco em couro. Único dono do carro, Carlinhos. Tá maravilhoso o carro. Por apenas R$ 47,900. Menos de R$ 50,000. E esse Honda Civic? Menos de R$ 50,000 e abaixo da média de mercado. Se eu fosse você, passava aqui na Canorte, faz o test drive, escolhe seu semi novo na sua garagem e ele vai ficar ainda mais bonito. Ah, que lindo já tá na tela esse carro esportivo. Fala desse Palio, hein? Carlinhos, também é um Palio Sporting Dualogic 2013. Esse é o topo da linha, com teto panorâmico, completíssimo o carro. Airbag, ABS. Único dono. O carro não tem detalhe, Carlinhos. Por apenas R$ 32,900, você anda de carro automático. Dá financiamento? Dá financiamento até 100%. Faz a troca? Faz a troca, pega o usado, faz qualquer negócio, Carlinhos. Não perdemos negócio aqui na Canorte. Então dá uma passadinha na Canorte. O WhatsApp já tá na tela pra você ir já cadastrando. Daqui a pouquinho a gente fala do atendimento que é digital. Boa ideia? Você gosta? E uma óptima ideia? Óptima ideia com P. Que carro é esse? Tá na tela, hein? Chique o trocadilho, hein? Um Kia Optima EX 2.4. O carro é top de linha. 2014 com apenas 39 mil quilômetros rodados. Posso fazer outro trocadilho aqui? Manda bala. Pra estrada, pra cidade, o que você tem? Uma estrada. Ah, que bacana. Qualidade na sua tela. Utilitário também aqui na Canorte. Tem uma estradinha 2011, Fire. O carro tá maravilhoso, pronto pra trabalho, Carlinhos. Por apenas R$ 19,900. R$ 19,900. Que bacana. Pra você que tem família, gosta de espaço, aquelas viagens com qualidade, aqui na Canorte você vai encontrar seminovos maravilhosos, como essa Hyundai que tá na tela. É um X35 2011 com câmbio manual. Carro também o único dono, todo revisado na Hyundai, por apenas R$ 45,900. Tem o câmbio automático, mas muita gente prefere o manual, né Anderson? Muita gente prefere o manual, por isso tem que ter os dois no estoque. E aqui você tem de tudo. Fora isso, tem mais coisas no estoque aqui, que é bem variado, toda semana renovado pro pessoal que quer trocar de carro com qualidade. Exatamente, Carlinhos. Mais de 25 carros no estoque, todos selecionados, prontos pra viajar. Legal. Na semana e no mês, o consumidor dou a dica pra você. Corre, porque carro bom com qualidade, aqui fica pouco tempo no estoque. Exatamente. O estoque tem que girar, por isso a gente só trabalha com coisa selecionada, Carlinhos. Corre pra Canorte fazer um bom negócio. Olha o endereço na tela, imagens aéreas pra você acompanhar a Canorte. Endereço é fácil, Anderson. É Rua João Salerno, 55, final da Marginal Dom Aguirre, em frente à Ponte de Pinheiros. Ao lado da Ponte de Pinheiros, de frente com a Ponte de Pinheiros, como você quiser. É muito fácil. Telefone pra você entrar em contato. E o WhatsApp, atendimento digital, toda uma equipe especializada e pronta pra fazer sua ficha, tirar suas dúvidas, mandar foto do carro pra você. Mas é uma foto bonita que vocês mandam, né? Exatamente, Carlinhos. Resposta rápida, dá pra passar ficha pelo WhatsApp. Nós mandamos fotos, vídeos do carro, pra ajudar na decisão do cliente. 15 998 42 2779. Vou repetir. 15 998 42 2779. O Bom Negócio está aqui, no mês do consumidor. Acelere, vem pra... Vem pra Canorte. Tô te esperando.